2. 3. Os Três Irmãos Caçadores e o Macaco da Montanha João José da Silva é o proprietário do romance E vamos lá, editor proprietário João José da Silva Quem é poeta não pode viver parado de tudo, anda muito fala mais Deixa eu só arrumar aqui Quem é poeta não pode viver parado de tudo, anda muito fala mais Tem hora que fica mudo, concentrando o pensamento para firmar um estudo Por isso convida a nobre, população para ouvir uma história vantajosa Que ninguém sabe medir a distância da idade que ela pode existir No reino dos Pelicanos, lá no recanto habitava Um velho pobre e três filhos que da raça se ocupava E pelas matas desertas com os três filhos caçava Os nomes dos três rapazes descrever é necessário O mais era Guadenício Guadenício O segundo... Pessoal, o cordel ele é antigo Vocês podem ver aqui, ó Que eu acho que ele é... O cordel, a tinta fica em cima da letra Por isso que fica um pouco difícil de ler Vamos lá de novo Os nomes dos três rapazes descrever é necessário O mais era Guadenício, o segundo januário Então o moço caçulo chamava-se Jerimário Todos os três eram dispostos na vida de caçadores Enfrentavam pelos bosques os lobos devoradores Nas armas eram conhecidos, mas dessas atiradores Um dia o velho caiu nas garras de um leão E nessa luta que teve, ele perdeu uma mão Deixou, porém, os seus filhos conseguiram a profissão Até que um dia eles foram, uma caçada distante O Guadenício se perdeu numa mata intransitante Voltaram os dois comentando e o velho chorou bastante Nunca mais eles tiveram notícia do caçador Porque Guadenício seguiu, num bosque cheio de horror Caiu nas mãos de um gigante, horrendo e devorador O gigante levou ele, em procura de um rochedo Ainda vivo, mas ia, dessalecido do medo Passaram pelo sombrio de um copado arvorido Na árvore estava um macaco, de um tamanho extravagante Quando via Guadenício triste Levado pelo gigante, pulou na frente do monstro Como um guerreiro opossante Pravou-se em luta com ele, com uma destreza estranha Rasgando o monstro de unhas, mordendo como piranha O gigante, vendo a morte, desabou pela montanha O macaco aí falou, dizendo a Guadenício assim Não desanime da sorte, siga aqui atrás de mim Ele seguiu para ver, sua vitória, ou o fim Entraram num grutilhão, escuro de fazer medo Adiante tinha uma placa, na chapa de um rochedo Com três letras bem visíveis, o emblema do segredo Disse o macaco, olha ali, as três letras daquele coche Significa o nome, reinado placas do norte Só entre ali quem tiver o coração muito forte Se você tiver coragem, entre que você será feliz Mas é preciso enfrentar um lobo e dois javalis E lutar com os três cavalos, dois pretos e um cor de giz Quem pode matar o lobo e os javalis do portão Montando num dos cavalos, corre como furacão Até o plano real do rei Bertine Leão Mas quem não agir às feras e nem montar no cavalo Ficará preso num quarto, ouvindo o cantar de um galo Só comendo um pão por dia e um gigante a tocaiá-lo Já lhe expliquei como é, cuidado muito cuidado Para não perder a trilha neste caminho apertado Se as feras lhe agarrarem, você está derrotado Ali sumiu-se o macaco em menos de um segundo O guardenício pergulhou naquele abismo profundo A caverna parecia os bosques de outro mundo Logo na primeira porta, o guardenício se encontrou Com o lobo renitente, contra ele se botou Foi uma luta tão grande, que a caverna azulou Mas o lobo vendo a morte, desapareceu em quente Quando ele se seguiu afoito, quando chegou mais na frente Os javalis soram a ele, como um cachorro doente Aí um sino bateu, sete pancadas seguidas E uma voz gritou alto Avança em férias queridas, que a nossa salvação vai decidir as três vidas O guardenício quase assombrado, começou logo a tremer Olhava por todo canto, com vontade de correr Mas as portas se fecharam e viu tudo escurecer Uma nave agoureira soltou um triste gorjeio E um braço misterioso lhe agarrou pelo meio Jogou o centro de um quarto escuro mendão e feio Um galo da cor de bronze nessa hora apareceu Ao redor dele cantando E um gigante se ergueu Soltando esturros enormes que a terra eslameceu Era um monstro esquisito, todo vestido de tanga E trazia uma bandeira, vermelha da cor de ganga Sentou-se bem junto dele, fazendo gestos E mondanga Ali ficou o rapaz, sujeito a um monstro ferido Ouvindo o galo cantar e bater o triste sino E todo de uma voz, passava cantando um hino Com quinze depois, eu acredito que seja com quinze dias Com quinze depois, eu falei com quinze dias Com quinze dias depois, Januário teve um sonho E via Guadenício preso, todo rasgado e tristonho Nos pés de um gigante horrendo dentro de um bosque medonho De manhã contou ao pai o sonho que tinha tido E disse, vou hoje mesmo, de boas armas munido Só volto com meu irmão ou ficarei lá perdido O velho quis recusar, mas ele nada aceitou Preparou-se de armamentos Ao irmão abraçou Tomou bênção ao pai E pela montanha entrou Com um dia e meio de viagem Sem saber aonde ia Recostou-se numa árvore No pingo do meio-dia Nesse momento o macaco Por um cipoal descia Por um cipoal descia Ficou bem espertinho dele Prestando toda atenção Depois disse, você vem Procurando seu irmão? Eu sei onde ele está E apontou com a mão Lá detrás daquela serra Dentro de um quarto trancado O rapaz ouvindo isso Ficou muito admirado Vendo o macaco falar E contar tudo o passado Disse então vamos comigo Que muito lhe agradeço O macaco disse vamos Porque de tudo conheço Porém temos que lutar Com o gigante tropeço Se nós podemos vencê-lo Será sua salvação Mas se o gigante ganhar Nossa tremenda questão Você também ficará Preso com o seu irmão Não tem nada disso moço Tudo depende da sina Seguiram cortando a serra Adiante ouviram uma buzina Era o gigante que vinha Aparecendo uma colina Aparecendo uma colina Já com a espada em punho Avançou para o rapaz O macaco deu um pulo Agarrou-o por detrás O rapaz passou-lhe o ferro Não encostou em ninguém mais Naquela luta os três Faziam o monte zoar Depois o gigante vendo Que não podia aguentar Desapareceu no bosque Mais ligeiro que o ar Disse o macaco Agora você vai Para o portão Se puder vencer as feras Que vivem de brotidão Monte no cavalo e corra Que salvará O seu irmão Já no ar de seu voo E o macaco sumiu-se Assim que foi encostando O porto negro abriu-se As feras se aproximaram E o rapaz Previniu-se Com dez minutos de luta O sino oculto tocou Os três cavalos chegaram Ele de um um se aproximou Mas antes de se montar Um braço Lhe arrebatou Naquele choque tremendo Não viu o que foi passado Então quando despertou Já estava encarcerado Junto com seu irmão E o gigante de um lado Ali os dois se abraçaram Na prisão escura e fria E a voz passou cantando Uma canção que dizia Sofri um pra bem Sofri um pra bem do outro Cada coisa tem seu dia Quem seria que cantava? O mais novo perguntou Não sei Respondeu o outro Há dias que aqui estou Vejo somente este monstro Quem me aprisionou Que me aprisionou Assim ficaram os rapazes Na prisão horripilante Ouvindo o galo cantar E o sino soar distante Comendo um pão por dia No poder do tal gigante Aqui leitou os amigos Tratamos do outro irmão Que não vendo eles voltarem Tomou a resolução De ir também procurá-los Pra ver se os achavam ou não Pediu a benção do pai E seguiu rumo um incerto Dizendo vou procurá-los Pelo mundo longe ou perto Se não achá-los me acabo Como as eras no deserto Assim viajou seis dias Chegando no pé de um langedo Sentou-se para fazer lanche Num sobrioso arvoredo Nisto avistou-se um macaco Descendo pelo rochedo O macaco aproximou-se Assinando com as mãos E perguntou ao rapaz Anda atrás de teus irmãos Digo onde estão Digo onde estão por que Gosto de proteger os cristãos Jerimaro ouvindo isso Consigo pôs a dizer Que macaco inteligente Quem poderá ele ser Na terra que os bichos falam É boa de se viver Este macaco me diz Onde estão os meus irmãozinhos Diz o macaco Eles vivem quase mortos Quase mortos Coitadinhos Sob as ordens de um gigante Nos mais cruéis Desalhinhos E para tu veres eles No quarto terrível Imundo Precisa haver uma luta De esclamecer o mundo De esclamecer o mundo Então contou como disse Ao primeiro e ao segundo Não tem nada Disse o moço Nossa sorte é abstrata Quem vai ao campo da luta Ou perde ou ganha ou empata Hoje o mundo vira gelo Mas este nós se desata E seguiu com o macaco Pela montanha deserta Adiante ouvir um grito Dizendo o guerreiro alerta Pega as armas Te prepara Para morrer eles na certa É o gigante trepeço Disse o macaco ao rapaz Nisso o monstro apareceu Com os olhos de satanás Emburracaram na luta Derribando os matagais Se travaram nas espadas Que esclameciam os campos As espadas só escavam Iguais as dos pirilampos E o macaco em cima Mordendo e tirando tampos Gerimário numa fuga Mediu um golpe bonito Bem nas cruzes do gigante Que o monstro deu um grito Virou-se todo em fumaça Com um mau cheiro esquisito Ali desapareceu E o macaco disse agora Você vai voltar sozinho Porque também vou embora Não posso te acompanhar Que já chegou a minha hora Gerimário foi direto Ao portão do rochedo O javaliz e o lobo Botaram nele sem medo Depois chegaram os cavalos Para desilindrar-se o segredo Os bichos todo em cima Para rasgá-lo de dente Mas ele dava pancada Que descia o sangue quente Braço, perna, orelha Braço, perna, orelha e couro Rolavam em sua frente Na luta rasgou o lobo Matou um dos javaliz E partiu para os cavalos Montou-se no cordigiz Foi a carreira maior Que houve em todo o país Descendo e subindo serra Monte Colina e oiteiro Tirou sessenta e três léguas Sem fazer um paradeiro Até chegarem na coste Daquele reino estrangeiro Quando o cavalo riscou Na coste do rei Bertino Mais de mil cavalos brancos Correndo em desatino Chegaram a favor daquele Para qual um destino Um moço apenas ouvindo Uma voz gritar distante Corra todos reunidos Para a caverna de Dante Salvar os dois caçadores Das mãos do negro gigante E lá também está presa Minha filha Gilbertina Quem puder vencer o monstro Com sua fúria maldita A de tê-la como esposo Em uma coste bonita Tudo em ordem Diz-se a voz Quem for ligeiro se apronte Nesse momento os cavalos Desrebestaram no monte Subindo e descendo a serra Soltando riacho e ponte Em menos de dez minutos Ciscaram lá na prisão O gigante deu um grito Chegou nessa ocasião Mais de cem gigantes negros Travou-se a revolução Jerimar em seu cavalo Era um raio fuzilante Os outros cavalos iam Esbagaçando o gigante Nisso o macaco chegou Com um grupo extravagante Pular em cima dos monstros Como enxame de mosquitos Cada pulo uma dentada Cada dentada era um grito E o que os cavalos pegavam Ficava no canto frito Jerimar como doido No seu cavalo ligeiro Dava espadada em gigante Que rolava no oiteiro Descia lágrimas de fogo E subia o fumaceiro O gigante feiticeiro Chefe do encantamento Brigava por mais de dez Mais ligeiro que o vento Botou-se para Jerimar Foi um duelo cinzento Porém por felicidade O rapaz pôde agarrá-lo Deu-lhe uma cutilada Que na testa fez um galo Caiu tonto e enrolado Bem na frente do cavalo Aí os cavalos todos Aproveitaram a moção Mordendo e pisando o bruto Naquela revolução Estourou uma bola verde Que ele tinha na mão Assim que a bola estourou-se Saiu um fogo azulado Deu um estrondo na terra Desencantou-se o reinado E apareceu a princesa Como os raios do sol dourado Tornou-se Tornou-se um monte no reino Forrado de pérola e louça Aquele cavalo branco Era um príncipe irmão da moça Os outros eram soldados E formados o corpo da força O sino era o relógio Transformando-o num lendário E o galo cacereiro Do cárcere extraordinário E o macaco era um gênio Protetor de Jerimário Assim transformou-se tudo Em paz, amor e grandeza E Jerimário casou-se Com Gilberstina a princesa Ou Gilberstina a princesa Os seus irmãos ficaram Dentro da mesma riqueza O rei passou o império Para seu gerro governar Claudenius foi vice-rei Muito nobre e exemplar Januário foi ministro Para poder completar Foram ver o velho pai Sagrado amor de existência Ao lado deles botaram Lhe rendendo obediência Entre os filhos viu o fim Sem sofrer mais inclemência Literatura de Cordel Imagens do sertão Aqui os três irmãos caçadores O macaco da montanha João José da Silva O proprietário